Oi pessoal, aqui quem fala é o Eric, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo da nossa minissérie nova Desafio dos Móveis, junto com o Samuel, meu primo, o Samuel GameBR Fala galera, quem fala é o Samuel? E se inscreve logo no canal dele logo de início, e deixa like e se inscreve, que hoje vamos fazer o terceiro desafio E é basicamente isso, se você não conferiu os últimos dois desafios, os últimos dois vídeos, vale assistir que tá muito legal E não vou botar no criativo, eu vou botar, eu vou agitar o câmera, isso Que foi o slime e o esqueleto É, o slime foi dropper Que foi o mais difícil que o Eric demorou E o esqueleto foi o segundo mais difícil É, que foi o segundo mais difícil É, conseguimos usar aqui os dois primeiros totens Agora vamos pro terceiro desafio, que é qual? É o... Desafio da Bruxa Primeiro vamos falar com o nosso mestre Respeita, velho Desculpe, desculpe O Carlos O Carlos O senhor tá tão bem hoje Cortou o cabelo O cara precisa de voz pra diabo e cortou o cabelo dele Totalmente Não, que usou no mestre, mano Bora Vai ser o Hulk, né? Vamos Vamos Já tá carregado o mapa Dá logo aquele checkpoint maroto Pronto Peraí, peraí, peraí Pronto, Eric Olha o mapinha ali, pessoal Que legal Tá gravando Tá, minuto e vinte e dois Tá bom, vamos lá Deixa eu pegar a história pra vocês Tá, vamos lá Sério, pessoal Deixa o like aqui Que esse mapa pra fazer Ele deu trabalho Ler A Bruxa acreditava que sabedoria significava poder Não comprei isso de Nanatsu Não tá aí E por isso queria ser a mais sábia Porém, testando a nova poção Acabou morrendo Antes disso, ela criou um desafio Envolvendo inteligência Que chamou de trivia Pense e acerte todas as perguntas Para conseguir o terceiro totem PS, cada vez que você erra Você morre e começa tudo de novo E fui eu que fiz as perguntas Então fica tranquilo que tá fácil Morre mesmo? Morre Tá vendo aquele negócio ali do lado? Hum Ele tá entupido de zumbi, santo Nossa Isso é uma morte leve e cruel Leve e cruel Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Vamos lá Qual é o primeiro nome? Hum? É o Cave Game Esse é o Cave Game É Qual foi outro que eu botei, hein? Cave Craft Ô, legal o nome dele Cave Craft é um jogo de Sobrevivência e acende box Ih, é sample de box É, porque sobrevivência ele é também Mas se não cair de box Você pode construir as coisas Não diz que tá fácil Mano Só tenta ir mais devagar Que tem dois minutos de vinho Vamos ver na tela da ação quática Vamos ver Peixe de dente, coral, tartaruga, marinha, golfinho e têmpos Hum Peixe, polvo Polvo Nem leio de direito É, polvo, velho Como se cura um... Eita, eu não sei não Eu esqueci essa Maçã dourada e porção de cura instantânea Não, acho que não Não, 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 clica não Não, não Não Não, tem muitos Peraí que eu nem vi Sabe o que aconteceu? Eu clico aí Aí eu cliquei sem querer A pessoa não foi Peraí Eu vou te seguir, desculpa Essa é a atalhação aquática Aquele ali Eu esqueci dessa aqui A atalhação aquática é essa E agora é essa É assim mesmo que cura um? Eu acho que sim Porque os meus conhecimentos eram isso Garrafa de água Fungo dos nédulos Senhora dourada Aí Olho de água É fermentado Faz um... Faz que poção? Poção de... Tuna ou visibilidade? Pessoal, como eu fiz o mapa Eu não vou responder Porque eu tenho que responder Porque eu não sei a resposta Peraí Olho de água Garrafa de água Fungo dos nédulos Senhora dourada Ah, eu sabia Foi decadão Entraram em uma mão Mas Agora comentamos Agora Tem três Ah, Fari Qual a maior? E menor Lenda do Minecraft Mas como é que eu faço as duas? Ah, tem duas Respectivamente Ah, tá Com a menor E a maior Ah, tá A maior É a maior É a maior Maior era o Brine Então era E com a menor? É Então tem essa Vamos lá, então Nossa, mano Tô indo muito bem, velho Tô impressionando Peraí Peraí, Sam Peraí, peraí Que desafio nós tamo Não sei, não Segundo o Fórum Qual a maneira de vocair o Brine? Não funciona Não funciona Jogar Não Peraí Eu lembro que tinha esse negócio aqui Ah, já sei Já sei Ah, que não funciona É que não funciona Não Sam Você não escondeu Não Peraí Que não funciona Olha, ganhei uma cenoura Não foi tão Peraí Eu vou dar com essa cenoura Pra todo canto Menos que Ainda tem que jogar no lixo Mas não Vou colocar comida Comida Isso aqui é ganho que mesmo, hein? Eu cliquei Sei lá, mano Eu nem lembro que era a pergunta É aqui Eu vou confiar no Sam Eu esqueci Tá É a versão de Invisibilidade Esse daqui é Herobrine Nu Que eu nunca sei Que é essa Nu É o olho branco Só que é todo preto Ah, agora que não funciona Ó Deixa eu ler Vai Jogar 200 horas Em um mundo Deixa eu falar Mundo de dificuldades Com dificuldade hardcore Mas tem intervalos Encontrar umas fotos secretas Na fortaleza do Nether Ou fazer um totem Com ouro em Nether Wreck Essa Não é essa? Eu vi Eu vi esses conteúdos No meu YouTube De como invocar o Herobrine E ele fazia assim, velho Eu falei Como não invocar? Aqui não Não funciona Ah, mano Eu tô zoando Então já sabemos que é do meio É Porque, ó Foi só O que as duas As duas coisas O que as pessoas O que as pessoas Ficaram 200 horas no survival Não, isso funciona É Ou então Simplesmente Usar aquilo ali Que aquilo ali Eles acreditam que funciona Mas não funciona Mas acredita Então Agora nunca vem ninguém Procurando uma porta Na fortaleza do Nether Não Esse aqui Eu vou começar a não lembrar É Visibilidade É O que é que vem dizendo tudo Vamos ver Vamos ver Herobrine No Esse aqui qual? Essa aí é do meio Ah, esse aqui Tá Deixa eu ler Esse quarto não conta como oficial Ele não tem nada a ver Com o Minecraft Ele é só um teste rápido Que vale tudo Meu Deus Eu não vou ver E se esse quarto valesse Qual seria o seu número? Vem Eu tenho meu conteúdo Vamos pular aqui Não dá pra contar Eu fiz muito alto É Ele só vai valendo tudo Samu Não Não tô vendo nada Eu tô batendo o Samuel Não tô vendo nada Não vê nem o meu rosto Tá que nem o Felps na animação do FNAF É Da equipe de game Tá É Minecraft Jogo de sandbox É Atualização Tá preguiça Não dá tudo isso Não é Agora eu sei qual é Eu já tava contando Eu não contei Eu esqueci disso Mas eu vou usar meu poder da sorte Que eu ainda não utilizei Eu só usei 1% dela Caralho Tá decona né Aqui 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 Ah não Nossa Boa Sem querer Eu vou fugir Não Não Eu ia clicar mesmo Pra ser próximo Agora eu vou contando Tá Uma Vai nessa primeira Que eu vou contando Duas Essa aqui é a segunda Três Quatro Cinco Tá aqui Seis Ufa Sete Oito Ué o que tá acontecendo Ué Ué Cadê você Tá Deixa eu ver Pessoal Samuel errou a contagem Ele contou nove Mas na verdade era oito Mas é porque ele tem muita sorte E nós acertamos Eu ainda fiz errado Se esses quatro vales Seriam nove Porque passaram oito Entendeu Agora sim oito Agora sim oito Oito Oitenta blocos Do normal Que vale a Quantos No terrível Nether Ah oitenta blocos Do normal Oitenta blocos Se dez Vale Não se Eita Mas essa daqui Eu não lembro Dez vale Cinco Algo Desgaste Essas duas aqui Porque eu ia Cento e cem Terrível Tá Pra ficar grande aí Deixa eu ver Quanto tá passando Não dá pra ver Quanto são Oitenta Eu Mano Acertou É o Minha sorte Acredito Qual é isso aqui Qual Qual o primeiro bloco Do jogo Minecraft Quais os primeiros blocos Ah eu só sei Que eu sei Ou não Ele é grama É grama Pera isso Eu não tenho nem Sabendo o que é isso Eu não vou começar A procurar um lugar Segura ali dentro É realmente Eu tô com raiva Eu não vou cortar Porque eu quero Que o vídeo fique grande Calma Se for muito curto A gente faz logo Outro desafio Mas vai dar Dez minutos Mais dez minutos Tá bom Tô com receoso Cara eu só li Lula Eu fiquei Nossa É aqui Eu já sou lendo De novo Eu quero conferir É aqui Invisibilidade Não Eu já clico Do meio Porque o meu som Foi na última Eu tô acostumado A isso Acho que aquele ali Do meio Tem que passar Quase Sabe aquele momento Que você pensava Que vai dar merda Aí você volta Ele volta pra isso É ali São oito Que entre aspas São oito né É Não deve ter errado Aqui Oito também Vou ter nosso número Na sorte Vamos jogar Até nessa Tá Você chutou Grama e terra Descarta Eu sei qual é Essa aqui Esqueci também Acho que era Isso mesmo né Pergunta final Qual Respectivamente O bloco mais resistente O bloco mais fraco A combinação de blocos Que causa super lentidão E o mope mais odiado Peraí Eu já sei que Já parei O bloco mais resistente O bloco mais resistente É bedrock Tem três itens Bedrock O mais fraco É resistente Eu consegui Mais fraco Tem o que Vidro Vidro É vidro E tem esses dois Combinação de blocos Que causa super lentidão Aé das almas Eita Mas os dois tem Só que um é gelo compacto Outro é gelo normal Qual é o mope mais odiado Cooper Não acredito O que é isso aqui Um graveto Já fio concluído Agora volta Pelo amor de Deus Volta pro porra do lobby Ganhamos Ah isso aqui foi da hora Eu curti isso aqui Agora Volte lá por favor Faça as onças Meu celular tá voltando todos Ah consegui Porra Aqui ó Nesse aqui ó Não quebre Eu não sei se o sistema é tão legal Então aqui é na humildade Se eu quero quebrar isso aqui Ele completa o mapa Não quebre o bloco de restante Até você completar tudo Então É isso aí Pessoal Se vocês gostaram do vídeo Que foi de bem pequenininho hoje Dá like Se inscreve Comenta Compartilha E vamos E inscreve logicamente No canal do Samuel Que é o Samuel Game BR Vou deixar no card E basicamente é isso pessoal Se É Próximo vídeo Vamos ter o desafio Boys Que eu fiz assim Cada quatro níveis É boys Então o desafio Boys 1 E É isso aí Tchau 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 Tchau